Desde a estreia da família NC no Brasil, a Honda vem colhendo bons frutos e conquistando cada vez mais adeptos desta crossover que mescla a qualidade de uma treia urbana de médio porte com a praticidade de um scooter. O modelo vem de uma história que começou com a NC700X e hoje já está entrando na segunda geração da NC750X, com uma moto que agrada muito pela grande versatilidade, sendo excelente para uso urbano e ótima companhia na estrada. Entre suas principais características fica o prático e espaçoso bagageiro ou porta-capacete, no lugar onde tradicionalmente encontramos o tanque de combustível, uma característica única que se tornou um de seus grandes diferenciais. Durante os testes, cheguei a colocar um capacete grande, tamanho 61, e coube com sobra. O teste foi feito com a primeira geração da NC750X, que acabou de ser substituída pela versão 2016, lançada recentemente, cheia de melhorias e mudanças que vão desde o design até a estrutura e performance. No geral, a NC750X se mostra extremamente equilibrada, com centro de gravidade bem próximo ao chão, fazendo dela uma moto fácil de pilotar e bastante ágil. O posicionamento do tanque de combustível, que fica embaixo do banco, é um fator que contribui diretamente para esse equilíbrio, proporcionando ótima ciclística. A NC750X, assim como sua antecessora, é muito fácil de pilotar, sendo uma moto leve e ágil, apesar dos seus 230 quilos, que são muito bem distribuídos. É impressionante como é estável nas curvas, aceitando bastante inclinação. A posição de pilotagem é muito boa, oferecendo bastante conforto, mas o banco do piloto é muito inclinado, forçando o motociclista para frente, o que incomoda um bocado em alguns momentos. A Garupa também conta com boa ergonomia, tendo banco confortável e alças de segurança acessíveis. O motor é um ponto que divide um pouco a minha opinião, porque sua engenharia permite uma margem de trabalho pequena, cortando o giro já a 6.500 RPM, o que é bom no aspecto de entrega de desempenho, por encher muito rápido, mas péssimo por chegar muito facilmente na faixa de corte de giro, limitando um bocado nas horas de esticar um pouco mais as marchas, para uma ultrapassagem, por exemplo. O motor é um bicilíndrico com 745 cm³, gerando potência máxima de 54,8 cv e torque máximo de 6,94 kg, atuando em conjunto com câmbio de 6 marchas e arrefecimento líquido, trabalhando sem nenhuma vibração, parecendo não fazer esforço algum para entregar todo o seu rendimento. Ao contrário do que normalmente é visto nas motos da Honda, que costumam ter uma resposta bem linear e mansa, a ANC tem um comportamento meio brabo, justamente por entregar todo o seu desempenho logo nas rotações mais baixas. O câmbio é bem preciso e leve, mas na moto testada tive dificuldade em vários momentos de colocar no neutro. Sinceramente, não sei se é um problema crônico do modelo ou se foi pontual na moto testada. Um fato curioso é que mesmo com essa relação de marchas relativamente curta, a sexta marcha é overdrive, ou seja, uma marcha de conforto, onde o motor está relaxado, proporcionando boa velocidade com baixo consumo. O sistema de arrefecimento funciona muito bem, mantendo o motor em boa temperatura de trabalho, mesmo no trânsito pesado. Durante os testes, o consumo de combustível teve médias de 19,67 km por litro no uso urbano e oscilando entre 22,84 e 32 km por litro na estrada, variando bastante de acordo com a forma de acelerar do piloto. Outro ponto que ajuda muito na sua proposta urbana é o fato de ser uma moto estreita, com boa posição e altura de guidão, permitindo que ela passe com tranquilidade nos corredores. O conjunto de suspensão com o curso alongado permite um comportamento bastante estável, mesmo em pisos irregulares, comuns na maioria das cidades brasileiras, possibilitando que a NC750X ofereça muita segurança nas curvas, tolerando um grau de inclinação bastante avançado em uma moto de ciclística refinada e obediente. O sistema de freios é totalmente compatível com a proposta do modelo. A versão testada veio equipada com sistema ABS, antitravamento, que atua com grande eficiência, mesmo em pisos irregulares e escorregadinhos. O acionamento é leve, não exigindo esforço extra do piloto em uma parada total, mesmo em situação de parada brusca. O para-brisa, na prática, acaba sendo quase um elemento estético, pois não cumpre bem seu papel, deixando passar um bocado de turbulência. Permite ajuste de altura, mas é insuficiente e dá muito trabalho para ajustar, por ter que desaparafusar para reposicionar. O painel de instrumentos é totalmente digital, bastante completo e de fácil leitura. A versão utilizada no teste foi descontinuada recentemente, substituída pela nova NC750X, com várias melhorias em diversos campos, desde a parte mecânica até a renovação estética. A nova versão pode ser comprada pelo preço público sugerido de R$ 36.500, podendo vir nas cores preta fosca e prata metálica. Em resumo, o conjunto da NC750X é fantástico, especialmente para quem busca uma moto para uso predominantemente urbano ou para estradas em trajetos curtos. Mas quem quiser pode se aventurar tranquilamente em estradas mais longas, desfrutando de conforto, agilidade e segurança, em uma moto bastante versátil e eficiente, que chega a encarar bem inclusive trechos fora de estrada. Para ver a ficha técnica, fotos e detalhes do modelo, acesse a matéria completa no www.duasrodasnews.com. Espero que você tenha gostado muito do vídeo, não deixa de se inscrever no canal para dar aquela força, dá um joinha, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!